Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo aí de curiosidades da aviação no canal Ciranda Vídeo e eu sou Douglas França. Fique aí com esse vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês, vou falar alguma coisa sobre a fuselagem do avião, o material do que eles são feitos, tudo, né? Aqui eu tenho um pedaço, inclusive, de fuselagem de avião, né? Eu nem sei de qual avião que é esse aqui que eu não lembro mais, tá? Então, mas nós temos esse material aqui, então vamos falar alguma coisa sobre como é feito o avião, né? Pelo menos a fuselagem, né? Que é o material aqui, tá? Bom, para fazermos essas aeronaves nós usamos matérias-primas especiais, né? Que são utilizadas nessa fabricação, né? No processo de fabricação da maioria das aeronaves, né? Então, são materiais assim que exigem algumas propriedades mecânicas, né? E eles, na verdade, eles têm que possuir um desempenho adequado, né? Vamos dizer, quando submetidas a certas, as próximas, as primeiras etapas de fabricação, né? Então, o que é o desempenho adequado? Seria um material, por exemplo, de baixo custo, né? Que nós teríamos um material de baixo custo e que tivesse resistência, né? Que são as características mais... características especiais, né? Características de materiais assim do tipo... que tipo de material? Ligas de alumínio, ligas de titânio, aço inoxidável, né? O aço inoxidável, por exemplo, é comum, né? É um material barato, a gente vê até que os talheres nas nossas mesas, nas nossas casas, são feitos de maioria de aços inoxidáveis, né? E muitas panelas, essas coisas são feitas de alumínio. O alemão também, o avião também precisa. Bom, o que eles fazem primeiro? Eles fazem primeiramente, eles fazem o estiramento desse material, né? Que é usado no revestimento da fuselagem, né? Então, por exemplo, nesse processo, a chapa de liga de alumínio, ela é conformada, né? Ela é colocada de acordo com o desenho, o projeto do avião, de acordo com a curvatura da fuselagem da aeronave, né? Então, você vê que aqui, ó, esse material aqui deve ser de alguma parte do avião e ele tem uma curvatura. Isso aqui foi curvado de alguma maneira, tá? Então, ele é maleado, tem maleabilidade, né? Bom, depois desse dimensionamento, são feitos alguns ajustes, né? Então, nós temos também, aí depois desses ajustes, são feitos os painéis, por exemplo, janelas, né? Essas janelas, por exemplo, aquelas janelas de avião redondinhas, tudo cortado em CNC, né? Que é uma máquina, na verdade, é uma máquina computadorizada, né? Que tem vários eixos, né? Então, na verdade, é um computador que controla uma máquina de corte, né? Então, o CNC é muito comum aí, tem gente que usa pra cortar isopor, até aço tem pra cortar. Bom, esse é o segundo estágio dessa fabricação, né? Ao final dessa fabricação, aí é feito um tratamento superficial desse material, né? Com um filme, tipo um filme, assim, anticorrosão, né? O filme é tipo um isolante, né? Anticorrosão, tá? Então, são feitos assim, justamente pro avião não enferrujar, né? As chapas de... E com relação às chapas de liga de alumínio, por exemplo, depois, elas são devidamente cortadas, né? Como eu falei, e vão estar... Vão ser curvadas e também direcionadas à próxima etapa da montagem do avião, né? Bom, os painéis, né? Os painéis, não é o painel do avião, Esses painéis, essas chapas já curvadas, cortadas, revestidas pelo filme anticorrosão, né? Como eu falei, elas são, por exemplo, agora elas são unidas, né? Aquelas estruturas que a gente conhece ali, quem fabrica era o modelo, sabe? São conhecidas como cavernas, né? E elas são reforçadas por meio de repitagem, né? A gente vê aqui que tem até furos aqui, esses furos, tá? Então, aqui, essa parte aqui que tinha uma rachadura, Eles rebitaram uma outra placa, né? Uma outra chapa, aqui ó, não sei se dá pra ver direito, tá? Isso aí é que vai compor um segmento da fuselagem, né? Em seguida, existe um processo, assim, de selagem, né? E esse é um dos principais, que vai formar um dos principais eixos, né? Da montagem, uma vez é que essa selagem aqui garante, A pressurização, né? Esses jatos que voam em altas altitudes, né? Eles são todos pressurizados, senão todo mundo ia ficar sem arco, ouvido entupido Então, evita por óbito os vazamentos, né? Essa selagem que é feita nesses segmentos da fuselagem, né? Então, depois que eles fazem tudo isso, aí chega a hora de montar, de juntar esses segmentos todos, né? Então, você vai juntar aqui várias partes, formando aqui, por exemplo, essa parte comprida aqui do meio, Que é conhecida, por exemplo, por charuto, né? No jargão aí mais popular da aviação, né? E isso é tudo feito por uso de rebites e cintas, né? Algumas cintas que envolvem, que juntam essas partes, que do inglês elas chamam butt joint splices, né? Uma palavra aí até meio difícil, mas são cintas, na verdade, de junção, né? E aí, a partir daí, você faz a instalação de cabos, aqueles dutos, né? Que são os tubinhos, pra onde vai passar certas coisas, tubos, tá? E tudo o que precisa, tá? Essa é uma etapa, né? A seguinte do estágio de montagem E vai ter também aí, a partir daí, você vai ter todo o esquema de fios, sistemas hidráulicos, válvulas e demais equipamentos, os demais equipamentos necessários são todos instalados nessa etapa, né? Bom, depois que é feito tudo isso, aí chega uma das fases mais, vamos dizer, esteticamente agradáveis, vai, do avião. Que é da construção do avião, né? A etapa da pintura, por exemplo, da aeronave, né? Que aí você vai escolher o desenho, a cor, ou a empresa, que cada empresa tem sua preferência, né? Bom, depois de finalizadas todas essas instalações no charuto, tal, isso tudo é realizado numa cabine fechada, né? Por exemplo, você vai trabalhar com pintura, tal, então essa cabine fechada, ela tem um controle total de temperatura, pressão, né? Tudo isso influi, vai envolver uma secagem da pintura, tudo. Bom, a partir daí, o que que resta no avião? Você vai ter que pôr asa, né? Você começa a pôr as asas, os motores, os estabilizadores, os trens de pouso, todos isso, tudo isso já são aí nessa parte, já são anexadas à aeronave nessa etapa. Aí, a partir daí, vem o quê? Vai vir o sistema aviônico, né? Que são todos aqueles, vamos dizer, reloginhos, né? O sistema hidráulico, o reloginho do painel, né? Aquelas coisas. O sistema de combustível, o sistema de comandos de voo, né? Aileron, flap, profundor, leme, vão ser colocados também os assentos dos passageiros, a copa, os banheiros, tudo isso é nessa fase da instalação, tá? Bom, mas isso aí, antes de qualquer aventura pelos ares lá, né? Ninguém vai jogar o avião lá pra cima desse jeito. São feitos vários ensaios no solo, tá? Pra isso existe uma bancada própria, né? E eles, essa bancada, eles vão averiguar o devido funcionamento de todos os controles instalados, né? Do avião. Pra que você tenha toda a segurança que precisa, né? É uma bancada, realmente, para esses testes, né? Que existem nas oficinas de construção de aeronaves, tá? Depois disso, em muitos casos, ainda há necessidade de fazer um pré-voo, né? Com essa aeronave, pra alguns ajustes finais de trimagem de ailerons, de profundor, de leme, né? Que são aqueles ajustes mecânicos, né? Você tem a trimagem interna e você vai fazer aqueles ajustes. Vão dizer que a trimagem não foi suficiente, então o cara vai lá, pousa o avião, vai o mecânico lá, desaperta o aileron, dá uma ajustadinha e tal, e aí vai. Gente, então esse aí foi mais uma curiosidade do canal Cirando a Vídeo. Mais uma informação aí que não é aeromodelismo, né? São informações de aviões reais, mas como o aeromodelismo é um avião em escala menor, é sempre bom a gente estar sabendo algumas informações desse tipo. Pra também não estar construindo, principalmente aquele pessoal que gosta de construir aeronave. A gente vai construir aeromodelos, né? Então já tem também algum conhecimento a mais aí de como é que são feitas as coisas, tá? Fora aqueles conhecimentos de aerodinâmica e tudo mais, que isso aí são coisas definidas no projeto da aeronave, né? No nosso caso, as plantas, né? Então, gente, foi muito legal bater mais esse papinho com vocês aí e até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Como sempre, eu tô pedindo aqui pra vocês compartilharem, pra ajudar o canal aí e divulguem os nossos vídeos. Até o próximo. Roda Ciranda! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus